Vem comigo na sofrência Numa só palavra que você vai falar E agora eu não vou, quem perde é você E agora chora, que eu quero ver Eu não sou um lambuco pra se jogar fora Se se arrependeu por me mandar embora Agora chora, agora chora Agora chora, agora chora Eu não sou um lambuco pra se jogar fora Se se arrependeu por me mandar embora Agora chora, agora chora Agora chora, agora chora Pode chorar agora Me mandou embora Me mandou eu vou Depois não venha me falar de amor Porque eu não vou acreditar Numa só palavra que você vai falar E agora eu não vou, quem perde é você E agora chora, que eu quero ver Eu não sou um lambuco pra se jogar fora Se se arrependeu por me mandar embora Agora chora, agora chora Agora chora, agora chora Eu não sou um lambuco pra se jogar fora Se se arrependeu por me mandar embora Agora chora, agora chora Agora chora, agora chora Pode chorar agora Vem comigo na sofrência É José Soares Aô, paixão 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 Obrigado.